Um novo vírus de origem animal, chamado Lândia, infectou dezenas de pessoas na China, de acordo com cientistas, que descartam o risco de transmissão de humano para humano por enquanto. O Lândia e Nipavírus causam sintomas como febre, cansaço, tosse, náusea e dor de cabeça. Os cientistas acreditam que o musaranho, um pequeno mamífero, pode ser o animal que transmitiu o vírus aos humanos. De acordo com um relatório publicado no início de agosto pela revista médica americana New England Journal of Medicine, 35 pessoas foram infectadas na China. Os pacientes, principalmente agricultores, não tiveram contato próximo nem exposição comum a um patógeno, de acordo com o estudo, o que implica uma infecção esporádica em humanos. Alguns desenvolveram anormalidades nas células sanguíneas. Outros tiveram problemas de função hepática e renal, de acordo com o relatório. Lândia foi detectado pela primeira vez em 2018, mas foi formalmente identificado apenas recentemente. Os cientistas consideram prematuro se pronunciar sobre a possibilidade de transmissão do vírus de pessoa para pessoa, dado o pequeno número de casos. De acordo com pesquisadores da China, Singapur e Austrália, que contribuíram para o relatório, são necessárias mais pesquisas para entender melhor a doença associada ao vírus.